Gravamos já? Mais uma por ele em funk insano Como que nós manda? Se adianta, se não, não adianta Tu nunca vai colar na minha banca Viu nós passando de elantra Uma nave preta e uma nave branca As novinhas já se acerra São tudo virão, então hoje nem consta Paralisou, deu piripaque Quando me viu passando veloz Os graves da nave explodiam as paredes E trincava a janela com toda a minha voz Hoje pra nós, tudo suave Tô de rônica, mas vela, meu tá de celular Lá tocou, já chegou uma mensagem A maquezine que chamou no Larguei sofrimento, fiz investimento Tempo que passa, eu atropelo o tempo Pra minha família, fiz um juramento Casa na praia e apartamento Que eu prometi, fui lá e cumpri Sou especialista em minhas decisões Coloquei uma meta na minha vida Que ia ser padrão, me conta milhões Refrão? Mais ou menos assim, ó E o mundo girou, deu muitas voltas E vários notaram que a vida mudou Personalidade bem forte e atraiu Para as cachorras que se interessou Pelo dinheiro, status, fama E também pelos motor Mas a prioridade é a minha humildade Ganhei de presente do meu criador O mundo girou, deu muitas voltas E vários notaram que a vida Personalidade bem forte e atraiu Para as cachorras que se interessou Pelo dinheiro, status, fama E também pelos motor Mas a prioridade é a minha humildade Ganhei de presente do meu criador Se ligou E mais uma arrastada